E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patoff e estamos aqui para mais uma parte... Puta, que merda, se eu soubesse que ia dar o first touch, ia ter feito esse gol já. Sejam muito bem-vindos a mais uma partidinha de Rocket League ranqueada, jovens. Pois é, como vocês sabem, eu estou em porri, mas eu deixei alguns vídeos gravados aí para vocês, para que vocês não ficassem com saudadinhas de Rocket League. O pessoal me ajudou então para vocês também não ficarem com saudadinhas do GTA e etc e tals, né? Então vamos que vamos que o bagulho aqui é louco mesmo, doido. E agora essa boa tirada de bola estava ajeitando o cabelo aqui na hora errada. Eita, caralho! Errei nessa saída, vamos tentar chegar aqui. Boa time, belíssima tirada de bola. O time dos caras estava todo ofensivo aqui. A gente talvez tenha um pouquinho de espaço para enendar aqui num gol. Ficou bem difícil agora. Consegui parar a bola ali, mas foi ruim para cacete, né? Porque eu acabei ajeitando para a equipe adversária que fez o gol. I'm sorry guys, I'm really sorry guys. Já mandei duas vezes desculpas ali. Foi foda. Foi bem foda, porque eu realmente não esperava que eu fosse ajeitar para os caras. Eu pensei que talvez para na bola no meio, alguém viesse e batesse. Os caras conseguiram realmente montar um contra-ataque. Vamos ver se nessa saída de bola aqui eu consigo... Ah, não deu de novo para pegar do jeito que eu queria na bola. Bom, daquela primeira vez eu podia ter aberto o jogo com um gol. Ia ser lindo, ia ser incrível. Mas eu não fiz a minha parte, o meu time é Bill Bacar. Boa, jovens. Tamo junto, molecada. É isso aí. Um a um. Vamos que vamos. Cadê minha lata? Tem 1692, então é só os gringos loucos jogando. É comigo. Foda-se. Vamos que vamos. No headset, Sean. Os caras, estou sem headset. Foda-se, amigo. Estou só com BR. Rui. Rui, 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 rui. Oh, peraí. Perdi o controle aqui da bola. Não, não perdi mais. Aqui, beleza. Consegui montar o ataque. Mano, não deu muito certo. Mas tudo bem, o chute foi ruim. Oh, agora o brother deu uma finalização ali. E ser lente... Hum, filha da puta, mano. Caralho, os caras têm mó domínio de bola fudido, velho. Caraca, mano. Eu acho muito engraçado quando os brothers têm domínio de bola assim, tá ligado? O maluco sai de brano, velho. Tá, errei feio. Essa aqui é porque o maluco me deu dois pototó no popote ali. Boa jogada de bola. Agora que é a minha chance. Brilha, patifinho! O cara atirou na linha, jovens. Um dia é do defensor, outro dia é do atacante, né? Ai, ai. Beleza, deu aquela jeitadinha. Mas foi ruim. Ok, joguei um pouquinho pra frente. Agora é a hora. Não perde esse gol, patof. Caralho, agora foi. Agora foi, velho. Caralho, o maluco fez uma defesa milagrosa ali do meu chute. Tu tá me tirando, velho. Boa estar dentro do gol. Agora eu fui a vítima, né, do goleiro num dos meus últimos vídeos aí que eu gravei. Bom, agora faz tempo, né? Fazer quase uns seis ou sete dias que eu gravei esse vídeo. Eu fiz uma defesa incrível. No caso, eu tô falando isso me antecipando ao tempo, né? Na real, faz acho que... Faz um dia ou dois. Faz dois dias que eu gravei realmente. Mas comparado com o que vocês estão assistindo agora, vai fazer uns seis, sete dias. Enfim, vocês entenderam. E aí eu fiz uma defesa épica, né? Mas aí agora eu sofri uma defesa épica. Eu até parei de falar. Ai, meu Deus do céu. Eu não tô acreditando nisso. O malcórdio ficou puto. Tá até perguntando o nosso rank no bagulho. Puta, cara. Que merda. Que merda. Ai, caralho, velho. Eu errei tão seco. Essa bola tão seco. Ah, caralho. Ai, meu Deus do céu. Consegui emendar uma bela chute pro gol. Não deu pra pegar o segundo ali. Ai, meu Deus do céu. Beleza. Dei aquela ajeitada pra cima. Vamos deixar ele bem difícil pros caras tirarem essa bola daqui. E agora é a hora. Deu. E me dá pro gol. Ah, caralho. O maluco tirou o jogo na... Não é possível. Sai daqui, ô filha da puta. Ah, levamos. Não, não levamos, não. Foi muito quase. Essa foi muito quase. O brother pegou o rebote. Pés, ele ia ter um maluco ali dando rage reclamando. Mas ele não fez nada no jogo. Ele reclamou do nosso rank. Mas ele não fez nada. Bom, fudiu de novo. Ah, foda-se. Eu sou, eu sou, mano. Eu sou o que tá, eu sou o que tá mais pontuando nessa porra. Já dei dois ataques. Ah, vai se fuder. Não tem o que fazer. Eu tentei tirar, velho. Não tinha o que fazer ali na cala. Quer saber? Vai se fuder. Eu fiz minha parte. O Gring também tá pagando de bons anos. Mas é um prego pra caralho. E aí tá 3x2. Agora os caras viraram. Ô, merda. A gente tava indo mal bem no jogo. Deixa a mostrinha da puta virar. Boa bola. Agora os caras chegaram voando ali direitinho. Jogaram pra direção do gol. A gente vai tentar dar a volta pro outro lado aqui, ó. Ah, o cara, o cara... E o cara tá fazendo uma piada religiosa ali. O que ele ia dar pro nome dele é uma zoeirinha. Caralho. Fudeu. 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 Ah, aí, ó. Não vem falar que é culpa minha não, amigo. Porque o monionho ali é o que menos tá fazendo, velho. É o que menos tá fazendo ali, ó. Tá fazendo nada. Os zzzzzzru tá ainda correndo atrás da bola. E eu, mano, pontuei. Fiz gols do caralho. Agora o monionho ali não fez bosta nenhuma, né. Só chorou. Só chorou mais. É engraçado, né. Normalmente o cara que reclama, né. Ou que dá o rage. Ele... Normalmente a galera... Pressupõe-se, né. Que ele jogaria bem, mas nem sempre, né. Na real... O... 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 O tóxico, né. Normalmente ele joga mal. Isso é o que faz menos sentido. Ah, errei feia essa aqui. Puta que pariu. Ah, dá até um desânimo, velho. O maluco vem da ragezinho, da raiva, né. Que merda, mano. Nunca dê rage no seu time. Caralho, atrapalha muito o hard emocional das pessoas. Eu acho isso chato pra caralho. Tirei. Boa tirada de bola. Deixa eu pegar esse turbete. O... O cara vai bater? Não. Beleza. Jogou. Vamos ver se eu consigo pegar um rebote bacana aqui. Ah, caralho, mano. O cara jogou pra ele mesmo. É sério. Mas tudo bem. Vamos que vamos, time. É, eu tô desanimadão. A real é. Esse maluco deu rage. Dá vontade de mandar se fuder logo, né. Na moral. Fico putaço aí. Por tomar rage não, mano. Vou até fazer minha parte aqui, pelo menos, né. Ah, puta que pariu. Tomei outro. Oh, mas sabe o que é pior? Eu tô rebaixando pra caralho no Prata 1. Porque sempre que eu tô jogando, não tem player o suficiente pra eu... Pra eu pegar, tipo, uns caras no meu rank e tal. Bom, galera. Então é assim que já terminou esse vídeo. Um vídeo triste, mas eu espero que vocês tenham gostado. Estou quase voltando de porra aí. E assim que eu voltar, teremos muito mais Rocket League, muito mais GTAzinho. Lives e tudo mais. Beleza? Gostou? Avalia. Muito obrigado. Deixa eu estar aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. E valeu.